Nicolás Nogueira, quais são seus filmes japoneses favoritos? Filmes animados também contam. Eu gosto de Your Name, Túmulo dos Vagalumes, A Viagem do Shihiro, Meu Amigo Totoro, Princesa Munonô, As Memórias de Marnie, Akira, agora live action que eu gostei pra caramba foi a trilogia do Huru Ninkenshiro, o Samurai X, e Os Sete Samurais. Super Carlos Gameberry, o que você acha da Miss Marvel com a Malacan? Quando eu conheci a personagem eu fiquei sem entender nada, porque eu peguei essa personagem para a casa, mas depois que eu descobri a história dela e vi algumas adaptações, como aquele episódio do anime dos Vingadores que era focado nela, ou Marvel Risings, ou aquele jogo do LEGO Super Hero 2 e aquele Marvel's Avengers, que apesar de ser um jogo horrível, a Malacan é um dos pontos altos do jogo. Você acha que o Batman derrota o Goku no instinto superior? Claramente é o Batman com preparo, porque o Batman comum não tem chance contra o Goku, e eu vou acreditar que sim, porque o Batman tem recursos e tempo suficiente para derrotar qualquer inimigo, e o Goku querendo ou não, ele tem algumas fraquezas ainda bem humanas. Você acha que os Pokémons podem entrar no Omnitrix? Eu não entendo nada de Pokémon, então o que eu vou falar agora é um puro achismo, e se eu errar, é porque claramente eu não sei nada de Pokémon. Mas eu imagino que os Pokémons que tenham DNA e sejam no mínimo conscientes, podem sim estar no Omnitrix. Agora os inconscientes, ou os que nem sequer têm DNA, acho que não. Roderick Adnilson, qual o filme mais assustador que você já viu? Olha, um filme que me deixou bem perturbado no final foi O Bebê de Rosemary, porque eu não estava esperando aquele final que ela aceita o filho mesmo sendo tinhoso. Arthur Arthur Ribeiro, Ove da Silva, como seria a doutora Lady Octopus no universo do Homem-Aranha do Toby? Na minha opinião, o Sam Raimi não trairia ela por duas razões. Primeiro, diferente do Harry, que teve um arco construído desde o princípio, ela apareceria praticamente do nada. E segundo de tudo, seria o fato de que eu acho que o Sam Raimi não ia querer repetir o plot e o vilão. Mas se por um acaso ele trouxesse ela, eu acho que a trama ia ser meio repetitiva, ele teria que mudar bastante para não ficar igual ao segundo filme do Homem-Aranha. E vamos ser sinceros, que o único diferencial dela, além dela ser mulher, é que ela tem um escudo impenetrável e invisível que foi abandonado nas edições para frente. Achei bacana por ter a visão do Sam Raimi, que é uma visão bem diferente da visão Marvel, mas existem coisas que pra mim ficaram meio mal explicadas ou que foram desperdiçadas. Por que agora os calendários têm algo especial? Eu não entendi essa pergunta, então eu vou pular, foi mal. Qual é o seu maior medo? Fracasso, sentir que eu desperdiciar minha vida e o esquecimento. Quais são as chances de termos um espetáculo Homem-Aranha 3? Eu acho que é baixíssimo porque a Sony não tá querendo investir no Homem-Aranha. Você já jogou o Sonic Speed Simulator? Não, porque o Batmóvel do Matt Reeves é branco, muito possivelmente pra dar um contraste. Sim, J.E. O que achou da nova fase do cérebro espacial? Eu parei de acompanhar o cérebro espacial já tem um tempão, mas o que eu vi dele, sinceramente, ele foi pra um caminho que eu sinceramente não gosto, de muita militância, muita lacração. E eu sei que o canal dele sempre teve viés de esquerda, mas nunca foi algo tão forçado, escancarado como está hoje em dia. O último vídeo que eu vi, ele chegou em umas conclusões, que tá bom, né? A cabeça dele faz sentido, mas pra mim não faz o menor sentido. Nicolars Cartoon Bay. Qual o desenho da Nick que você queria que nunca tivesse existido? Eu, as aventuras de Kid Danger e Banser é uma fera. Faço de suas palavras as minhas, só que eu também adicionaria. Brad Winner e Sanjay Craig. Sim, NJ, sei que faz tempo, acho que Ben 10 ou mais. Enfim, você achou do retcon que fizeram em Ben 10, do Kevin não ser mais osmosiano e do seu pai não ser mais encanador? Minha opinião, apesar de consertar o furo do clássico, a história do Kevin tinha sido tão boa em Força Alienígena, mas enfim, em uma das poucas coisas que eu não gosto do Omniverse. Cara, eu também não gostei muito não, isso deixou bem confuso, principalmente quando eles não tocaram em alguns detalhes. Por exemplo, quem foi o Ragnarok? Ragnarok realmente existiu? Ou ele também é uma memória plantada? Também tem a questão da Gregor, só que eu não falo tanto, porque já foi revelado pelos produtores que ele é um clone do Kevin. Diversão com o Vini. Se o Goku com o Instinto Superior tivesse o Haki de One Piece, ele ganharia do Bios? Como que o Rokili passou na prova e se tornou um Genin? Eu não sei se é assim que se escreve Genin, se na prova tinha que usar Jutsu. Ninjutsu, quer dizer. Primeiro, acho que mesmo que o Goku tivesse o Haki de One Piece, não funcionaria no Bios. E segundo de tudo, é um mistério. Na realidade, o Kishimoto possivelmente não vai revelar isso pra gente. Mas o que eu acredito? Eu acredito que o Gai Sensei molhou a mão de alguém. Pré-Histórico Gamer, qual o fanboy mais irritante que você encontrou? Pode ser fanboy que fala que seu personagem é mais forte, ou fanboy que passa pano pra empresa ou YouTube que faz merda. Você concorda com a minha ideia de que coisas novas são boas, mas nós nunca devemos deletar e esquecer as coisas antigas? Essa segunda pergunta se trata da ideia de obras ficcionais, ok? Sim, sim, eu concordo plenamente, porque muitas vezes algumas obras ficcionais foram importantes para determinadas áreas. Em contrapartida, seus criadores eram pessoas ruins ou tem trechos em suas próprias obras que são problemáticas. Exemplo, Lovecraft tinha muitos trechos de racismo, homofobia, antissemitismo, xenofobia, mas ainda assim ele é bem importante pro terror em geral. Você acha que a religião cristã é uma das religiões que mais causou problemas pra humanidade? De fato, foi a que mais causou, mas também não é a única religião que causou problema pra humanidade. Você acha que algum dia a gente vai conseguir ser uma das civilizações mais poderosas da Via Láctea? Não. Só eu fico puto quando alguém usa conceito de geração, tipo, o cara se acha melhor ou dizer que a época dele é a melhor e dizer hoje em dia mesmo que a época dele às vezes tenha mais problemas que hoje em dia? Sim, isso é meio complicado. Porque é óbvio que a gente quer se sentir superior, quer dizer que a gente viveu numa época boa, que a gente teve boas oportunidades, mas sejamos sinceros, toda época tem coisas boas e ruins. Eu já tive um fanboy fixo aqui no canal que toda vez era assim. Em algum vídeo de batalha, seja personagens que venceriam, cinco personagens que venceriam ou perderiam, ou quem ganha, sempre aparecia falando, Tá errado, o personagem tava é tier não sei o que, ele é nível lalalalala, você errou. Era sempre algum vídeo de batalha e o comentário era o mesmo. Não perguntava como é que eu estava, não dava bom dia, não dava sugestão, não fazia pergunta, não contava história, só ficava criticando. Ainda bem que ele desapareceu. Luiz Soares, Androide, qual é o filme que você acha superestimado? Tem vários, tem Pantera Negra, tem A Forma da Água, tem Amelie Polan. Androide, qual é o seu filme favorito? Mas por gênero, terror, comédia, ação, sci-fi, suspense, esposo de mentirinha, filme de ação favorito, Robocop, sci-fi favorito, exterminador do futuro 2, suspense favorito, os lentes dos inocentes, faroeste, a trilogia dos dólares. Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva, quais streamings você é assinante? Netflix e Disney+, mas às vezes eu assisto alguma coisa do Amazon Prime e da HBO Max. Guilherme França, o que você acha de Among Us e Free Fire? Among Us eu jogava pra caramba, Free Fire e nunca joguei. O que você acha de Talk Tom? Ok, você conhece Overduck ou Falatron? Possivelmente pra eu ter falado errado, dá pra ver que eu não conheço, personagem favorito do pica-pau, pica-pau, personagem favorito de Cuphead, Cuphead ou Mugman? Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva, o que você achou do remake do Lobos Homem de 2010? Eu gostei, tem uma pegada bem gótica de terror, principalmente a versão sem corte. Godzilla, o que você achou de Doutor Externo Multiverso da Loucura? Como eu mencionei, eu gostei pra caramba, porque tem a visão do Sun Raimi, mas algumas coisas desagradaram, como algo que ficou mal explicado, desperdiçado ou muito forçado. Qual o seu esporte favorito? Quando eu era criança, eu gostava pra caramba do Baseball, A presença versus Goku em Instinto Superior, quem vence? E sim, é pra fanboys e Goku chorarem no banho, kkkkkk, claramente é a presença. O que você acha de Call of Duty? Mesmo que você tenha jogado, só quero saber o que você acha mesmo. Bacana. Por que os fanboys de Dragon Ball não aceitam que tenham um personagem de outra mídia mais forte? Porque eu não sei de onde eles tiraram que Dragon Ball tem que ser o universo mais poderoso, não existe ninguém e nada que é mais poderoso que eles, e qualquer um que faz, o pessoal de Dragon Ball faz isso duas vezes mais. Cite uma fandom que você acha tóxica e que você não acha tão tóxica de mídias das seguintes categorias. Filmes, séries, cartoons, animes, HQs, youtubers, cantor, banda, gênero de música, game, livro, redes sociais, famoso, franquia. Filmes com uma fanbase tóxica, Star Wars, filme com uma fanbase não tão tóxica, Kingsman, séries com fanbase tóxica, Game of Thrones, série com fanbase não muito tóxica, Cool Kid, cartoon com uma fanbase muito tóxica, Rick and Morty, cartoon com uma fanbase não muito tóxica, Danny Phantom, anime com fanbase tóxica, Dragon Ball, anime com uma fanbase não muito tóxica, Zet Bell, HQ com fanbase muito tóxica, Batman, HQ com uma fanbase não muito tóxica, Abelha Vermelha, youtuber com fanbase muito tóxica, Luzão, youtuber com uma fanbase não muito tóxica, Android Laboratório, na verdade não é nem um pouco tóxica, cantor com uma fanbase muito tóxica, Billy Edge, cantor com uma fanbase não muito tóxica, Renato Russo, banda com fanbase muito tóxica, BTS, banda com uma fanbase não muito tóxica, Scarlett, gênero musical com uma fanbase muito tóxica, K-pop, Gênero musical não muito tóxica Gory, Porn e Metal Não pesquisa esse subgênero porque ele já é podre por natureza Games com fanbase tóxica Sonic Game com uma fanbase não muito tóxica Hollow Knight Livro com uma fanbase tóxica Crepúsculo Livro com uma fanbase nem um pouco tóxica Hamlet Rede social muito tóxica Twitter Rede social com uma fanbase não muito tóxica Whatsapp Famosa com uma fanbase muito tóxica Ariana Grande Famosa com uma fanbase não muito tóxica Sofia Carpenter Franquia muito tóxica Snyder Verde E franquia com uma fanbase nem um pouco tóxica é Os Incríveis Coringa Vader Você gosta dos filmes do Tarantino? Caso sim, qual é o seu filme favorito dele e por quê? Sim, eu gosto dos filmes do Tarantino E os filmes que eu mais gosto dele são Kill Bill e Pulp Fiction E eu gosto porque esses dois filmes exemplificam qual é a linguagem do Tarantino Que é aquela linguagem de diálogo, desenvolvimento de personagens, planos muito longos E uma violência certeira, rápida e crua Agenor Cash Tu acha que Playstation está bem carente nos jogos como Crash Vendo que a única franquia da plataforma que eles ainda inventam É Ratchet Clank Concordo plenamente É capaz do Ben Supremo superar a velocidade do Flash ou do Sonic fundindo o XLR8 com o Gigante Supremo? Não Mesmo com o Mimimi de hoje em dia Tu ainda tem esperança de duas continuações de Dantes e Inferno? Sim, eu gostaria que a trilogia fosse encerrada de uma vez por todas Completando anteriormente Quem tu acha que poderia desenvolver a continuação? Vendo que a Visceral Games foi fechada Eu esqueci o nome do estúdio, mas é que ele fez Marvel's Spider-Man Porque o que eles fizeram com o Homem-Aranha Pra mim botou fé que eles conseguiram fazer duas continuações dignas de Dantes e Inferno É capaz do Ultra T aprimorar o Ultron e controlar ele? Sim, eu acredito que ele consegue Tu tem saudade da falecida Jet? Sim Tu já jogou algum game da saga Mass Effect? Não The King Pro Games Você tá animado pro filme do Lightyear? Ironicamente sim Apesar de que, de novo, eu acho que a franquia Toy Story não deveriam fazer mais nada Canal O Odiador Android, dia 20 de maio foi o meu aniversário Poderia me dar uns parabéns? Salve Sim, parabéns pra você Salve Vale a pena um Playstation 2? Estava pensando em comprar e relembrar os velhos tempos Acho que sim Qual dos dois você prefere? Black Kamen Rider ou Jirai o Incrível Ninja e quem venceria? Eu prefiro o Black Kamen Rider Eu acho que o Jirai Não sei Eu tô falando sem análise mesmo Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva O que você acha de trap? Trap que você se refere àquele rap mais das ruas? Eu acho bacaninha Agora você tá falando Outro tipo de trap? Eu não sou enxergado não Daisuke ou Samurai? Qual técnica o Samurai Jack mais usa? Eu acho que ele só usa mais a técnica da espada mesmo E o pulo no máximo Rafael, Adriano Android, se a ida dos dinossauros O game for continuação do filme Então a ideia de Jurassic Park foi explorada melhor? Tipo, dinossauros corretos e humanos Depois dinossauros errados e humanos Mas tipo, para crianças Cara, essa teoria é porque é da capa do game e do filme E tem o mesmo T-Rex Pode confirmar? Cara, ia ser bastante interessante Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva O que você achou do final de Amfibia? Legal, eu realmente gostei do final de Amfibia Cine J.E. Você concorda que o Ben pode ganhar do Superman? Já que o Minitrix pode escanear o DNA de qualquer alien? E além disso, ele pega o ápice da espécie? Então o Ben ia ser o ápice da espécie kriptoniana? Eu acho que ele venceria também pelos aliens que ele tem Mas sim, se ele roubasse o DNA do Superman Sim, ele poderia derrotar o Superman só por ser o ápice da espécie Daizuki, o Samurai Os fãs de Naruto botam o Naruto como personagem invencível? Sim Já viu algum anime de Samurai? Só o Samurai X Você acha que Tony Stark vai voltar? Não Qual seu jogo mobile favorito? Aquele Temple Run Você odeia o TikTok? Sim Qual rede social você mais usa? WhatsApp e Instagram Além do YouTube Qual país europeu você visitaria? Alemanha O que você faz no seu tempo de lazer? Desenho? Escrevo? Gravo vídeo? Cuido da casa? Qual o melhor vilão da obra de Samurai X? Xixi o Makoto Você achou injusto a Ash morrer no final de Samurai Jack? Um pouco Rafael Adran Androide, cara Sobre tipo Cavaleiro da Lua Bem, assisti o filme de super-herói egípcio de verdade E tipo, por que o Cavaleiro da Lua não tem nada a ver com super-heróis egípcios? Porque eles preferiram só focar superficialmente na cultura dos egípcios Arthur, Arthur Ribeiro, Alza Silva Na sua opinião, qual o pior filme em anime? Eu fico entre Death Note da Netflix e Dragon Ball Evolution Arthur, Arthur Ribeiro, Alza Silva Você acha que o Simpsons já deveria ter acabado? Há muito tempo David Stone Pizza ou Miojo? Pizza, qual foi o filme de terror que você se borrou de medo? Nenhum me fez borrar de medo Só o bebê de Rosemary que o final me pegou desprevenido Já teve uma experiência assustadora na escola? Não Já se meteu em uma briga? Não Já pensou em outro país? Não Já se arrependeu de fazer um vídeo? Sim Você será capaz de entender quem tá ali? E você? Consegue entender quem tá aí do teu lado? Já tretou com um fã de Naruto ou um gancho atuber? E como foi? Com um fã de Naruto não e nem com um gancho atuber Spiderweb Você me entende com essa letra? Sim Você tem um esporte preferido? Na infância eu gostava de beisebol Você prefere Nintendo ou Sega? Nenhum dos dois Arthur, Arthur Ribeiro e Alza Silva O que você achou do Cavaleiro da Lua? Achei bacaninha Achei bacaninha